Abertura 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 Boa noite, vamos então assim iniciar a segunda parte do nosso espectáculo desta noite. E por uns minutos irá escalar as vozes para ouvirmos o dinar das gritadas e das violas. Eu pedia máximo silêncio para ouvirem a beleza desta avaliação do Fábio Lopes. A vossa atenção, pois. Abertura 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 Amém. 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 Muito bonito, efetivamente. E vamos continuar com o nosso espetáculo. Vamos ouvir uma voz do grupo ocidental deste arquipelo. Mais concretamente, da Ilha das Flores. É uma estreia, não como fadista, mas neste encontro. É a primeira vez que participa no encontro de um género, aqui na Ilha do Faial. Ele vai cantar a casa da Mariquinhas e os corcentes de ouro. Um abraço, amigo da Ilha das Flores. As vossas palmas para Arménio Carneiro. Aplausos. 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 Minha boneca, bem-me canto A verga em teu crudinho E se foste no Itarro Leves-me dar-nos com jeito Que eu não quero Que a dona lua Alcalvo leva em teu peito Que eu não quero Que a dona lua Alcalvo leva em teu peito As pressões dos amantes Só se consegue empreender Contra os cheques florantes Os que devia oferecer Contra os cheques florantes Os que devia oferecer Vai estar quando descer Do nosso amor um filhinho Da doçura e do seminho Nos dá-nos sofrer Um coração que a nós diz Deve andar com o gelinho Um coração que a nós diz Ainda deve andar com o gelinho Ainda deve andar com o gelinho Que dizem que não é cadista quem quer É só cadista quem morre E eu quero dar os parabéns a vocês Que são todos fadistas Porque quem sabe o bifado é feliz Obrigado 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 Vem ter a olhar da moinha Quem está feliz que é com gajé Encontrei a mulheria A antiga glosa Maria E o chico do caso cheguei Vou-lhes falar Já soube E perguntei-lhes de entrada Mariquinhas, coitada Respondeu-lhes que vi vê-la Não tenho querido saber dela Ninguém sabe dizer nada Então, as suas amigas A coludir de Juliá e Alda A Inês Aberta A Mafalda As outras maio-reparigas Aprendiam E as pendigas As mais ternas, coitadinhas Formosas como anuinhas Oh, eu sei que veio com a empresa Que penetrémio da casa A formosa Mariquinha É tão chique apertado Com perguntas Com perguntas explicou-se A vizinhança O sanguí-lhes que o sanguço Fez-lhes que o abaixo assinado Diziam que havia fama A vizinhança Que a pobre foi empigrada A saída foi posta fora E por humor Nume melhor A casa foi meio a O chico foi ao leilão Arrugou a guitarra O espelho a colcha Com barra O cofre foró E o fogão Com o nau O cambão Porque eram coisas mesquinhas Trouxe um par De chivinhas O malvara E as bambinelas E até As próprias Anelas Venderam-lhe esta boinha E até As próprias Anelas Venderam-lhe esta boinha Obrigado 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 E do ocidente Vamos para o grupo oriental Vamos até à maior ilha dos Açores Mais uma voz masculina Ele é um homem do estado Já tem alguns trabalhos gravados em CD E lembramos que se no final do espetáculo Se alguém quiser comprar um CD Está à venda Ele tem trabalhado bastante com o ofercáculo da Câmara Mas também é uma estreia nestes encontros Ele vai-nos cantar dois fábios Lisboa, menino e moça E a lenda das rosas As vossas palmas para Paul Linhares da Ilha de Jornigal No castelo Põe no cavalo de Jornigal Põe no cavalo de Jornigal Em alfame Descanso olhar E assim Desfaz-se o fio De azul E mar A ribeiro Embosco a cabeça Ao fado Da cama do tejo Põe no cavalo de Jornigal A santa Na campanha A lenda das rosas De um beijo Lisboa, menina e moça Menina Da luz Com os meus olhos Vêm tão pura Que os seus seus são as colitas Verina Pregão Que me traz à porta Pernura Cidade A ponta Luz Por lá Voa E a beira Mar Estendida Lisboa, menino e moça Amada Cidade Mulher Da minha Vida Luz No treino Eu passo por ti Mas da graça Eu o vejo no mar Quando um pombo te olha sorrir És mulher Amo o meu lar E no bairro mais alto do sonho Põe o fã Que só me inventar A água ardente de vida E o madrônio Que me faz Cantar Luz Lisboa, menina e moça Menina Da luz Com os meus olhos Vêm tão pura Eu sei Estou mais bonitas Com a harina Pregão Que me traz à porta Pernura Cidade A ponta Luz Por lá Cuvo Olha Para o mar Estendida Lisboa, menino e moça Amada Cidade Mulher da gringa Vida Por lá Vida Lisboa, no meu amor Deitada Cidade Por minhas mãos Despida Lisboa, menina e moça Amada Cidade Mulher da gringa Vida Obrigado Aplausos Obrigado Obrigado. Cantei um poema de José Carlos Alí de Santos, um grande poeta, escrevi muitas letras para diferentes finistas. E o poema que vou cantar a seguir, também de um outro grande poeta, João Linhares Barbosa. Era Linhares, mas não é meu parente. Vou dedicar em especial ao Isaac e à sua esposa, e conto uma história de dois jovens, através de uma lenda. Lenda das Rosas. Música Conforme o vento as novia, guiam-se as rosas beijar. De uma, rosas vermelhas, desse vermelho que os sábios dizem sim a curtos lábios. Um do amor põe-se em telhas, da outra de gentis parelhas, de rosas brancas. Vieram, só nisso diferença. Nada mais as diferençou, na mesma seiva as criou, na mesma canta nascer. Música Dizem contos magoados, que é que a triste poval, fora leito no oficial. Música Dois jovens namorados, que no amor contrariados, ali se foram finar, e continuaram a amar. Música 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 Quando as crianças passavam, junto à linda sepultura, toda a gente afirma e jura, que as rosas brancas coravam, e as vermelhas se fechavam. Música 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 Eu não podia, na primeira vez, deixar de contar o tema inédito do meu CD, comparativo, sensivelmente, de 25 anos, em 2008, 25, 26 anos, de fatista, animador, em São Miguel. Sem contar-lhe a vossa curta, 14 anos em público. Música 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 E, de fato, a letra lindíssima chama-se Onde moras, Sr. Fado? E é verdade, um não português, conta-se o Fado, conta-se o Feigal, conta-se o São Miguel, conta-se o Norte do País, conta-se no Algarve. Fui lançar o BCD pela primeira vez em abril de 2008, depois em novembro fui fazer este espetáculo ao Canadá, com as comunidades imigrantes, nunca tinha ido ao Canadá, gostaram-me imenso, até pensava que não havia Fado em São Miguel, e cantei com filhos de imigrantes em Toronto, portanto, o nome era em Vila. Onde moras, Sr. Fado? Se um coração português tem no estado um giro solto, o Sr. Fado diz, mostra-lhe a sua amizade, traz do mar o seu perfume, e do cantinho a espora, das cidades o ciúme, mas ninguém sabe o demora, das cidades o ciúme, mas ninguém sabe o demora. Sei que nasceu a Lisboa, na madrugua, ao bairro alto, por moradia ao vano, deixou-lhe a fama, fez-lhe o asfalto. Do Algarve até ao menino, dá-lhe bom caminho, e por instantes, em Morim, traduz-o e apaixonou-se, por estudantes, foi a Madeira Azores, fez mais amores, deixou amantes. O Fado anda em viagem, outros países invade, e transporta na bagagem remédios para a soldade. Aparece de repente, e sem perder ao que fez, deixa sempre sorridente, um coração português. Deixa sempre sorridente, um coração português. Sei que nasceu a Lisboa, na madrugua, ao bairro alto, por moradia ao vano, deixou-lhe a fama, fez-lhe o asfalto. Do Algarve até ao menino, dá-lhe bom caminho, e por instantes, em Morim, traduz-o e apaixonou-se, por estudantes, foi a Madeira Azores, fez mais amores, deixou amantes. Lá, 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 lá. Do Algarve até ao menino, dá-lhe bom caminho, e por instantes, em Morim, traduz-o e apaixonou-se, por estudantes, foi a Madeira Azores, tu fez mais amores, deixou amantes. Obrigado. 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 Queria também agradecer em especial ao pai da Tânio, o seu António Gonçalves, por ter colaborado na minha vida aqui. Se não fosse ele, se calhar não estava aqui, com este público maravilhoso. E vou terminar a minha atuação, porque eu também não vou amassar, e já sei que são horas já, três dias, já estão seis de segundo, né? E aqui os tocadores, espetadistas, já morri, uma noite toda a tocar, é preciso ter dedinhos apurados. Vamos cantar todos, um poema muito bonito. Música também feita por ele, e há pouco tempo é que eu soube. Os poetas não... Temos, no nosso país, a poesia é muito rica e muito vasca. E o que eu quero dizer é que os poetas não têm que ser todos erudidos. Este poema sobre Lisboa foi feito por um senhor que era taxista, Federico de Berito. Vamos cantar todos, Canoas do Tejo. Son de Tejo. Não, 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 não. Música Vai, volta, que anda perdida Sem mudar a banharia O vento sobra nas paradas O sol parece um grão E o teixo baila com as vagas Aí a ensaiar um batalho Vamos para todos Canoa Conheces bem Quando há norte é na proa O alto das tocas tem Lisboa E as morais que ela tem Canoa Por onde vais Se ao globo a arte te abalvoas Nunca vais Voltas ao cais Nunca, nunca, nunca mais Mas no alto da lavanda Tu veis na boca da vara E trazes na aragem branda Seridos de uma guitarra Deu a raiz, prendeu a vela E se aborreceu deixá-la Agora muita cautela Não vão lá A porta do cais No canoa Conheces bem Como há norte pela proa O alto das ocas tem Lisboa E as morais que ela tem Canoa Por onde vais Se ao globo a arte te abalvoas Nunca mais Voltas ao cais Nunca, nunca, nunca mais E as morais que a arte te abalvoas Canoa 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 A lua Por onde vais Se algum barco vira na lua Nunca mais voltas ao pé Nunca, nunca, nunca mais Obrigado. O presidente que ganha-se para ter a cantar ao lado Muito obrigado. Bom, agora eu vou mostrar Para ver que é, senhor Apóstolo Os estadistas Mas, claro, vamos cantar todos E com vocês, porque conhecem o Fado Vamos cantar todos nós, estadistas aqui E com vocês, público O Fado, toda a gente conhece Nem às paredes, como fãs Para terminar Entretanto, há aqui uns agradecimentos Ora, boa noite a todos. Antes de terminarmos esta noite, que penso que foi uma grande noite de fatos, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, porque são da mais alimentar justiça. Eu esqueci muito o papel, de maneira que eu peço desculpas de esquecer de alguém, mas vou tentar não fazê-lo. Eu queria começar por agradecer ao Sr. Manuel Matos, proprietário deste restaurante, o Barão Palace, este magnífico espaço, por todo o apoio que nos tem dado desde a segunda edição destes encontros. Sem essa colaboração seria impossível. Agradecer também à Hospedaria JSF, ao Sr. proprietário João Serafim, que desde também da segunda edição destes encontros, tem fornecido gratuitamente o alojamento a todos os artistas. A Transmaçor, que tem patrocinado o transporte marítimo dos pedistas e músicos que vêm do Pico e São Jorge. Também há um grupo de empresários anónimos, e eu digo anónimos de propósito, que é um pedido que foi feito, que, por ser a sua boa vontade, tem patrocinado também as viagens aéreas. Por falar em viagens aéreas, e como disse há pouco o Paulo Guimarães e bem, o Antônio Gonçalves, proprietário da empresa Refriac, penso que é assim, também patrocinou uma viagem aérea. A Câmara Municipal da Horta, que nos tem vindo a fornecer, ano após ano, algumas lembranças que temos distribuído aos artistas que nos visitam. O Sr. Edwinho Duarte, o Homem do Som, sem o qual também não seria possível este espetáculo tomar forma. O José Alberto Fialho, que tem sido o nosso apresentador oficial, desde também do segundo encontro. O seu filho Nils Fialho, que, para além de criar o bloco do Ecos Cofado, é um homem que está sempre disponível a fazer reportagens nestes encontros e a colocá-los no nosso bloco. O Sr. Manuel Soares, que também, pela primeira vez este ano, disponibilizou-se para fazer a gravação deste espetáculo, e que, após as imagens serem devidamente editadas, vai ser colocado online, para que possam correr muito, e de uma forma muito especial, naqueles países, nomeadamente na diáspora, onde todos nós, açorianos, temos imigrantes e familiares de imigrantes. Não sei se me esqueci de alguém, não é? Não é? É o António Dias. Se me esqueci, ajudem-me, não foi por mal, e peço desculpas se aconteceu, porque não trouxe o apontamentozinho, e, às vezes, posso-me esquecer de alguém. Se isso acontecer, peço já antecipadamente as minhas desculpas. Agora, seguidamente, tínhamos aqui umas pequenas lembranças para oferecer a todas as pessoas que colaboraram connosco, e, de uma forma muito especial, a todos os artistas que aqui vieram, de modo que o pediam a António Dias e a Tânia Gonçalves para fazer a entrega dessas lembranças. Mas, continuando com os agradecimentos, obviamente que tudo isto é muito bonito, mas, se não estivesse aqui presente o grande público, nada disto valeria à pena. A forma como estas cerca de 300 ou 300 e qualquer coisa pessoas que aqui tiveram souberam escutar o fado em silêncio, com uma atenção fantástica, é a prova da forma como as pessoas aqui nesta ilha sabem apreciar e sabem acarinhar o fado. Para todos vós e para todas as pessoas que eu enunciei, eu pedi-lhe uma grande, mas uma grande salva de palmas. E agora sim, vamos proceder aqui a entrega de duas pequenas lembranças. Eu gostaria de chamar aqui ao palco o Eduino, o Sumatos, o Nilson, que já está, para que ninguém fique de fora. Então, agora, eu vou mandar esse último palco o próximo palco, e vamos ao próximo. Então, vamos ao passo a passo. Então, vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo. Obrigado. Obrigado, senhor, senhor. A AeroOca também, foi uma entidade que ofereceu-nos uma viatura que proporcionou ou pelo menos permitiu-nos que as viagens fossem mais acessíveis. O nosso agradecimento à AeroOca também. Pronto, e agora sim vamos então a entrega das lembranças que como disse há pouco foram formacidas pela Câmara Municipal do Arte Posso dizer que foi dois livros um Horta Luteira Republicano e diz que o 8º Encontro Fadistas, Ilha do Reial do dia 3 de Maio 2014 a organização o Isaac Sobeira e o Andónio Dias O 2º livro é de Manoel da Riaga Memórias para o Futuro Mas eu não sei se foram aqui apresentados os músicos Foram? Não foram, então eu vou apresentar Pronto Aqui no baixo Costuma ser sempre o último mas hoje vai ser o primeiro Ele também merece No baixo José Raposo Também no baixo António Pinavel A viola Isaac Silveira Também a viola Américo Fence A guitarra portuguesa Joral Pedro Garcotecola Tinha que ter de gestão O que é o primeiro O que é o primeiro A guitarra portuguesa A guitarra portuguesa José Alguerrante A guitarra portuguesa José Alguerrante Muito obrigada A guitarra portuguesa Que eu creio Que se a mulher não me falha É a senhora Teófila Foi a pessoa que me disseram isso Mas não Eu agradecia Que se tivesse em pé E outra pessoa É a senhora Fátima Dutra Olha Chegam cá acima Ou mais à frente O curto E hoje Estam TRUIDA Non seriam Fazendo Se them Fica Tema E Res ou Quiler Obrigado. Obrigado. Vamos terminar, em beleza, nem às paredes, um freio. Se isso tem que te pôr, culpas no rosto, eu te amarei sincero, porque não quero ar-te justo. Se isso tem que te pôr, culpas no rosto, eu te amarei sincero, porque não quero ar-te justo, eu te amarei sincero, porque não quero ar-te justo. Se isso tem que te dar, não quero ar-te justo, eu te amarei sincero, porque não quero ar-te justo, eu te amarei sincero, porque não quero ar-te justo. Se isso tem que te dar, não quero ar-te justo, eu te amarei sincero, porque não quero ar-te justo, eu te amarei sincero, porque não quero ar-te justo. Se isso tem que te dar, não quero ar-te justo, eu te amarei sincero, porque não quero ar-te justo, eu te amarei sincero, porque não quero ar-te justo. Vocês. Lindo. 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 Lindo.